Siga a Brasil Bodybuilder no Instagram, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo. Quando você pensar em desistir, eu não vou deixar. É uma realização de mais um sonho. Um ano e meio atrás eu estava caído nas drogas, perdi minha empresa, perdi minha casa, perdi minha esposa, a gente reatou o casamento. E depois que eu tive a oportunidade de novo de lutar pela minha dignidade, hoje eu estou pisando num palco importante, né? Desejo de muitos, realização de poucos, ainda mais como profissional. Eu estou muito feliz, cara. Hoje foi um show, uma estreia pra mim. Se tivesse colocação melhor, eu estava feliz. Se não, como eu fui sexto colocado, o Mínio estava me falando, pra mim está ótimo, cara. É a realização, Hugo. Eu saí do lixo. Eu comia lixo na rua, cara. Hoje eu sou um dos melhores atletas do Brasil, sabe? Então não dinheiro nenhum paga isso. As pessoas não se contentam. Eu vi ali atletas chateados porque foi terceiro, porque foi quarto, porque foi segundo. Meu amigo, você está vivo. Você tem chance de buscar o melhor. Eu, hoje, foi só mais um degrau da minha vida. Esse campeonato não define a minha vida. Eu venci as drogas, eu venço qualquer coisa, cara. Acredite, eu venço qualquer coisa. Eu, Lucas Coelho, serei Mr. Olimpia ainda. Grava, Hugo. Grava isso. Grava isso. Que eu vou trabalhar incessantemente pra me tornar Mr. Olimpia. E o que te ajudou a sair da tua vida? Bom, o que me ajudou agora chegou na parte boa. O que me ajudou foi Jesus Cristo, irmão. É? É, porque eu vou dizer pra você, muita gente hoje, né, diz que, ah, Coelho, você é muito melancólico, você fala muito de Deus. Deus seja louvado através da minha vida. Sabe por quê, Renan? Porque quando eu estive caído, quem olhou por mim foi ele. Deus foi tão bom e tão misericordioso que ele deixou eu chegar no fundo do poço, onde nenhum ser humano tinha mais capacidade de me estender a mão. E aí ele olhou pra mim e falou, você quer sair daí, eu tenho como te tirar. Se você quiser, eu tenho como te tirar. Então apareceram pessoas da Assembleia de Deus, de Madureira, onde puderam me ajudar. E aí muita gente fala, não, a igreja hoje, o povo julga. Mano, todo mundo julga. Todo mundo julga, todo mundo. Mas ali é um lugar que tem amor. Ali é um lugar que tem amor. Onde as pessoas estão preocupadas com a vida do outro. E tá ali, porque se não existisse essa galera, hoje eu poderia não estar aqui, pô. Poderia não estar aqui. Então assim, eles me ajudaram. Eu tive força de vontade pra querer sair. Matei um leão por dia. E o vício da droga, ele era devastador. Você tinha dia que eu chegava a chorar. O corpo querendo a mente não. O corpo querendo a mente não. Amém. 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 Amém.